Com certeza o diabo deveria soprar assim na sua cabeça, ah, Deus não vai te aceitar mais. Olha o que você já fez, olha como você desprezou ele, ah, ele não vai te aceitar. Que não é digna de voltar, que não é digna de buscar a Deus, que não é digna de, por exemplo, um ex-obreiro, não tem esse pensamento, ah, eu jamais vou voltar a ser obreiro novamente, eu jamais vou ter oportunidade de servir a Deus novamente. E uma coisa que eu ia falar antes, mas você citou isso e é importante a gente frisar, é que o diabo ele tenta projetar em nós aquilo que é o futuro dele, porque pra ele não tem mais jeito. Pra ele não tem mais salvação, pra ele não tem mais chance, mas pra gente, que estamos respirando, que estamos aqui vivos, que a nossa alma ainda está aqui, nós temos a oportunidade de se voltar pra Deus novamente. Se você se afastou, se você está aí frio, se você está distante de Deus, se você é um ex-obreiro, um ex-pastor, uma ex-esposa, você ainda tem oportunidade de voltar. É só você tomar uma decisão, que aí entra o fator você não ser movido pelo que você sente. Quando você começar a enxotar esses pensamentos que estão aí bombardeando a sua cabeça, dizendo que pra você não tem mais jeito, você vai enxergar a possibilidade que existe pra você, que existe sim chance pra você receber o Espírito Santo de verdade e se tornar uma pessoa diferente. É só você entender o seguinte, que essa voz que está aí falando pra você que não tem mais jeito, é a voz do diabo. E pra ele que não tem mais jeito. E como que você faz isso? Você tem que rebater. Você tem que partir pra cima dele. Ah, mas eu estou fraco. Mas em o nome do Senhor Jesus, você pode sim rebater o diabo. E falar, olha só, diabo, preste atenção. Pra você não tem mais jeito. Enquanto eu viver, enquanto eu estiver aqui respirando, pra mim tem jeito sim, eu vou buscar Deus. É uma decisão que você vai tomar, não pelo que você sente. É uma decisão que você vai tomar sabendo que é o correto a se fazer pelo bem da sua alma, né? Porque a nossa alma é o que a gente tem de mais importante.